O que tem a rosa tão desolhada Foi o sereno da manhã O que tem a rosa tão desolhada Foi o sereno da manhã O que tem a rosa tão desolhada Foi o sereno da manhã Que me consola Eu odeio e choro por esta viola Só ela mesma Que me consola Adeus, adeus, coração de monstro Vem me cadê a rosto dos rostos Adeus, adeus, coração de monstro Vem me cadê a rosto dos rostos